Criar melodias emocionantes nunca foi fácil para ninguém, principalmente quando estiver a começar com a produção. E quando você escuta melodias emocionantes por trás daquela instrumental emocionante, você fica achando que o cara por trás daquela instrumental, deve ter um dom especial. Não é mesmo? Portanto, criei um curso completo de produção com FL Studio. Criei esse curso com o intuito de ajudar aqueles que têm um sonho de serem produtores ou beatmaker. Muitos me pediram para ensinar a como compor melodias de uma forma fácil e simples no FL Studio, mesmo que você não tenha ido à escola de música. No meu curso tem algumas técnicas profissionais que até hoje nunca vi ninguém a explicar, mesmo no YouTube. Você terá muitas vantagens no curso. Você receberá meus projetos que não conclui, para você concluir e me mandar para eu te avaliar. Você também receberá plugins, drum kits personalizados, samples e muito mais. Terá também a consultoria das 13 às 22 horas de segunda à sexta-feira. As aulas são online. Depois de fazer o pagamento receberá o link para poder participar e se tornar um aluno VIP. Tudo isso que citei você terá no curso, por apenas 700 meticais apenas. E aí, o que você achou? Se tiver mais dúvidas é só perguntar.